Você vai levar o neném? Claro que eu vou, né? Quero mostrar pra ele como é que fica uma cidade em dia de eleição. Ele já vai aprendendo que votar é um direito do cidadão. E ele é um cidadãozinho, não é? Mas é. Quanta roupinha, mas suja a roupinha, né? Tadinho. Tadinho. Ele tá pronto já? Tá prontinho. Precisa apoiar o Tito, né? Tomara que ele ganhe, né? Não era você que ia votar no Barreto porque ele te arrumou um emprego? Mudei de ideia, né, Johnny? No Barreto não dá, né? Não dá. Não, não dá. E o prefeito tá atrasado, hein? Deve estar atarefadíssimo, coitado. Ele faz com o quê? Dia de eleição não se faz nada, é só entrar e votar. Como que não se faz nada? Não é assim, não. Tem lá que vê como está indo a votação, como estão se votando os eleitores. Aliás, por falar nisso, ele mandou te convidar pra tomar uma taça de champanhe comemorando a Vitória. Tá bom? Sim, no alinhado, essa de champanhe, né? É, muito obrigada, viu? Ah, chegou. Chegou. Não, não vem não. Não vem não que nós já estamos atrasados. Fica aí. Boa sorte, hein? Reza pra nossa Vitória que já é certa. Uhum. Seu nonoio, eu vou me arrumar. Não quero chegar tarde. Vê lá, hein? Não vai bancar ignorante votar no barreto. Não, vou sim senhor. Um homem bom me abraça quando me encontra, me dá chaveirinho, me levou pra casa dele quando eu tava desempregada. Um ladrão que ele é. Ninguém é a prova. Eu vou me arrumar. Não é a prova que se diz. Ô, 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 ô José, é prova, é... A Frosina fala muito errado. Seu nonoio, semana que vem é o casamento do Tomás, né? É. Eu ouvi dizer, não sei. E a dona Frosina disse que quando acabar o casamento ela vai com a Mariana e com o Tomás pro Rio. Já vai tarde. Preciso dela? Imagina. Vou ter que arranjar outro empregado. Ô, seu nonoio, a dona Frosina é boazinha. E ela já tá acostumada com o senhor. A outra que vier também acaba acostumando. Se bem que empregada nova é um inferno, não sei. São ladras, roubam tudo, não cuidam das coisas da gente. Seu nonoio, por que que o senhor não casa com a dona Frosina, hein? É... O quê, menino? Ô, ô José, mas que loucura é essa? É, seu nonoio. Assim ela... Ela ficava aqui e cuidava do senhor. Mas que menino, mas que é uma velha? Mas é que isso é loucura é essa, menino? Mas é que criança tem cada ideia que eu vou te contar. Imagina. Casar com a Frosina. Não pensar. Muito burra ela, sabia? Tem educação. Analfabeta. Se mete na vida de todo mundo. É uma beluda. Seu nono, o senhor não vai ser meu pai? Não. Então, a Frosina podia ser minha mãe. É, e ela aproveitava e cuidava do senhor. Casa com ela, seu nono. Bom, já vou. Tchau. O que que foi, seu nono? Nunca me viu? Tchau. Tchau.